Continuando, eu agora vou desenhar os pilares para esse mezanino. Então, a primeira coisa aqui é eu clicar aqui, passar para o 2D, chama 2D, mas não é 2D, eu estou no 3D, porém o nome é 2D. Está um pouquinho lento, ou muito lento. Bom, e aí, enquanto carrega aqui, ou destrava, ou melhor, destrava, aqui, segue o cursor. Aqui, eu vou colocar um pilar aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, e vou colocar um aqui e outro simétrico aqui. Então, vão ser seis pilares aqui ao todo, ou seis colunas. E aí, esses pilares, eu vou desenhar aqui, modelar, todos iguais. Vão ser pilares, fabricados com o perfil W, 250 por 32,7. Então, agora que destravou, perceba aqui, apesar de estar 2D aqui, esse modo, estou no 3D, né? Então, fica difícil entender, mas tudo bem, segue. Eu venho aqui, e vou clicar aqui, por exemplo, no top aqui, e aí sim ele vai me levar para o 2D que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, com o comando line, esse aqui, eu vou desenhar o meu perfil. Então, eu clico aqui, ó, o comando line, line, né? Então, aqui, ó, eu clico em qualquer ponto aqui, eu vou desenhar ele aqui, por exemplo. E aí, a largura da minha mesa é 146, tá? Então, de 146, eu desço aqui para dar a espessura, que é 9,1. Então, eu já tenho aqui a minha mesa. Então, agora, eu cliquei no Enter para sair do comando e cliquei de novo para entrar no comando, tá? Para mudar a minha referência de linha. Então, agora, eu venho aqui, ó, no midpoint e vou colocar, vou digitar aqui 258, que é a altura do... É a altura do meu perfil, do meu pilar, tá? Então, agora, é tudo assim, eu tenho que segurar o microfone, é tudo bem devagar, tá? É tudo bem passo a passo. Agora, eu digo copy, né? O comando que já foi utilizado anteriormente. Continua lento aqui. E esse perfil aqui tem várias maneiras, aqui, ó, o CO aqui, ó. Pode digitar só o CO, deixa eu fechar aqui. É, você pode digitar só o CO que já aparece o comando copy aqui. Então, Enter, aí eu marco aqui, ó, aí eu pego embaixo aqui, ó, trago aqui para dar a altura correta do meu perfil. Aí, cliquei em Enter, né, para sair do comando. Enter de novo. Aí, até aqui, ó, até aqui, até aqui. Enter para sair do comando. Clico aqui, ó, quero apagar essa linha aqui. Então, tá carregando aqui, tá bem, dentro do, perto do Delete. Então, apago a linha. E aí, agora, com o comando Offset. Esse aqui, ó. E eu vou, é, colocar a espessura da alma. Então, vai ser 3.05. Dá 6,1, né? Então, por que que eu digito a metade? Porque eu clico aqui, bem na metade aqui, ó, do meu perfil. Vou para a esquerda. A linha apareceu. Clico nesse aqui do meio e vou para a direita. Tá, é tudo linha de referência. Delete, tá? Em seguida, o trim. Esse comando aqui, ó, para mim, a parar. Retirar o que eu não quero. Marquei Enter, né? Os comandos são todos básicos. Aí, eu vou apagar as linhas aqui, ó. Posso só clicar também. Aqui, ó, vem aqui, clica, eu quero apagar ela. Ou eu posso fazer isso aqui, ó, também. Não tem problema. Então, aqui, ó, certo? Então, agora, eu com o comando Fillet, ou Fillet, com esse comando aqui, ó, eu vou arredondar os cantos aqui. Então, me dá as opções aqui, ó, tá vendo? Selecione primeiro o objeto ou as seleções aqui, ó. Então, aqui, eu vou escolher a opção do meio, essa aqui, ó, que é o raio. Então, só eu digitar R. O Enter. E agora, eu digito o valor do raio, que é justamente 9.9. Então, tudo bem. Então, clico aqui, aqui. Enter. Enter. E com aqui e aqui. Enter. Porque ele volta para o comando anterior. E já fica salvo no software o raio que eu digitei lá. Então, tudo certo aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o meu perfil, tá? Para fabricar o pilar, ou os pilares. Então, aqui, ó, perceba que as linhas estão separadas. Eu clico aqui, ó, na linha, aí eu aperto o Fillet e apaga. Eu não quero isso. Então, eu vou dar o Ctrl Z para voltar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como sempre eu fiz antes. Marco aqui, digito J. Tem o comando Join aqui, só eu clicar nele. Aí, eu uni. Eu juntei, né, eu juntei, eu juntei as minhas linhas. Eu cliquei, ó. Vou clicar na mesma linha aqui agora. Marquei tudo. Se eu apertar o Delete, percebeu que eu apaguei tudo, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho o perfil para fabricar os pilares do mezanino. Então, aqui, agora, eu vou fazer a chapa base aqui, então. Então, eu vou, nesse sentido aqui, é 500, tá? Que eu estou adotando aqui. Aqui vai ser 350. Aqui, 500. E aqui, 350. Certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? É, eu vou, é, colocar os furos. Então, nessa direção aqui, maior, é 70. E aqui, eu vou colocar 95. Então, pronto. Isso aqui é só referência. Então, eu vou pegar aqui, ó. Com esse comando aqui, ó. Que é o círculo. Aqui, ó. Vou escolher aqui, ó. Center. Então, eu clico no center e o diâmetro. Então, aqui, ó. Eu vou adotar 33. Então, tá aqui. Tá o meu furo. E aí, agora... Opa. Então, aqui, ESC. Vou apagar as linhas aqui. Ainda continua um pouco lento. Apaguei. E agora... E agora... E agora, aqui, eu vou digitar o mi, mi, e vou, é... Aqui, ó. Mirror. Então, vou espelhar por simetria. Então, tá vendo aqui, ó. Midpoint. Já cliquei OK. Sai do comando Enter pra voltar o comando. Eu marco as duas aqui, ó. Então, vou no midpoint aqui, ó. E aparece de lá embaixo. Enter. Então, tá aqui minha chapa base. E aí, eu vou fazer só uma linha de referência aqui. Só pra me colocar o... Esse perfil aqui. Então, eu vou pegar aqui na alma aqui, ó. Ver se eu consigo achar aqui. Midpoint. É a midpoint da alma aqui. Então, agora, move ou move. Ver se comando aqui. Aí, eu clico aqui, ó. No perfil. Enter. Aí, eu venho aqui, ó. No meio aqui, ó. Isso aqui, ó. É justamente o que é o centro de tudo do meu perfil, né? Então, tá aqui, ó. Então, tá certinho aqui, ó. Tá? E aí... Agora, falta só, é... Estudar. Mas antes, aqui, ó. Como eu sempre venho fazendo. Eu pego as linhas aqui, ó. Estão separadas. Cliquei aqui. Aí, eu clico no J, né? Pra aparecer o comando join aqui. E eu unir as linhas. Certo? Então, tá aqui a minha chapa base. Tá aqui, é... O meu... Os meus furos e o meu perfil. Então, agora, eu venho aqui em Orbit. Eu posso vir aqui no ícone. Se você tiver o programa, o software, e não tiver o atalho, o ícone, você pode digitar o que tá escrito ali, ó. Orbit. Tá? Não tem problema, não. Até tem mais de uma opção. Então, aqui, ó. Perceba que eu saí do 2D e fui pro 3D aqui, ó. Dou ESC. Aí, eu venho aqui, ó. Extrude. Agora, eu vou extrudar aqui, ó. Primeiro, eu vou extrudar aqui meu perfil. Então, eu vou adotar uma altura de 2,90. Tá? Então, 2.900 milímetros. Então, já tem aqui, ó. O meu perfil. Agora, ENTER de novo. Ele volta pro comando anterior, que é o extrude. Eu clico aqui. Eu vou adotar aqui uma chapa, por exemplo, de uma polegada. Tá? Aqui. E aí, é de novo aqui no extrude. Posso clicar e dar o ENTER. Aí, eu vou pegar todos os furos aqui, ó. Marquei ENTER. E aí, eu vou... A uma altura qualquer aqui. É só pra mim conseguir perfurar aqui a minha chapa, tá? Eu vou no MOVE aqui. Aí, eu vou pegar tudo aqui. Isso aqui, ó. Vou pegar tudo aqui, ó. Pegar aqui atrás aqui, ó. ENTER. E vou mover só um pouco pra baixo aqui, ó. Pra ter certeza que eu vou furar a minha chapa base. E aí, só eu digitar SUB aqui, ó. Subtração, né? Então, com esse comando aqui, ó. Eu clico aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Seleciono o objeto. Então, primeiro, o que eu quero furar aqui é a chapa base. Eu clico ENTER. Aí, depois, eu venho aqui. Aqui. Onde eu extrudei, que são os furos aqui e aqui, ó. E aperto o ENTER. Aí, eu já furei aqui a minha base. Certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui pro conceitual. Aqui. Aí, já tá aqui, ó. Já tá aqui o meu... Pilar. Só que aí, tem um detalhe. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? É, se eu extrudei tudo a partir do mesmo plano. Tá? Ou seja, é... O que eu tô querendo dizer? Esse perfil, ele tem que estar em cima aqui da chapa base. Só que eu extrudei tudo a partir desse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Segue o cursor aqui com aqui embaixo aqui, ó. Com esse plano. Então, agora, eu vou precisar subir o perfil. Então, só eu digitar MOVE aqui, né? O MOVE. Aí, eu clico aqui, ó. ENTER. Deixa eu fechar a janela aqui. Certo? Cliquei aqui. É... É que atrapalhou um pouco. O ENTER, que é o MOVE, né? O último comando. Eu marco aqui o que eu quero mover. ENTER. E agora, eu preciso de uma linha de referência, mas aqui tá bem fácil. Por exemplo, eu posso pegar daqui até aqui, ó. Do midpoint ao midpoint aqui. Então, aqui, ó. Conceitual. Então, perceba que já mudou aqui, ó. Já vejo a linha aqui, ó. Eu já vejo. O pilar aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tem uma linha. Significa que tá certo. Significa que o perfil W tá acima da chapa base. É o que eu quero. Tá? Então, tá pronto aqui, ó. O meu pilar. E aí, na próxima aula, eu continuo. E aí, ó. E aí, ó. O que você quer? Obrigado.